Na correria do seu dia a dia, saber dirigir é fundamental pra você ir pro trabalho, pra faculdade, autoescola plena aqui na região do Ouro Verde, em Campinas. Tem profissionais especializados com toda a didática necessária pra você sair daqui um verdadeiro motorista sabendo todas as normas de trânsito. E aliás, tem promoção especial de aniversário, né Alessandro? Isso mesmo. Promoção de aniversário, 5 parcelinhas de 200 reais. E um super desconto no pagamento à vista, apenas 900 reais. Se você quiser aproveitar e já tirar a habilitação de carro e moto, o preço também é especial. 1.250 reais pra categoria carro e moto. E o pacote é completo, com matrícula, exame teórico, aulas práticas e o exame prático. Vamos passar certinho o endereço aqui da autoescola? Avenida Suassuna, número 298, Vila Aeroporto. E o telefone? 3266-8223. E claro, um atendimento diferenciado pra você. Você realmente vai sair daqui dirigindo com muita segurança. Preços acessíveis, promoção especial de aniversário.